O advogado Clésio Moraes foi eleito presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Tubarão, com 218 votos. Silvana Zardo, candidata à reeleição, recebeu 168 votos. A nova diretoria permanece à frente da entidade até dezembro de 2015. A qualificação dos profissionais e a integração da classe estão entre as prioridades do presidente eleito. A criação da Defensoria Pública também é um desafio a ser discutido. A votação da Ordem é obrigatória para todos os advogados inscritos regularmente na OAB.